Olá, eu sou a Rafaela Lira, esse é os Vinhos e Castelos e hoje é dia da gente falar não sobre vinho, mas de um componente aí usado para elaborar o vinho. A gente vai falar hoje sobre as damarruanas, né? É assim mesmo, vou deixar aqui como se escreve, mas é uma palavra aqui em espanhol, não tem tradução aí para o português. Quer dizer, até tem, então continue acompanhando aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição, ative aí o sininho para você estar sempre sendo lembrado quando a gente sobe vídeo novo aqui no YouTube e compartilhe com seus amigos também que curtem o mundo do vinho. Então fica aí que a gente vai explicar o que é a damarruana, para que ela serve, qual a relação dela com o mundo do vinho. Então acompanha aí até o final do vídeo. Bom, gente, o interessante do mundo dos vinhos é exatamente isso, né? Quando a gente acha que a gente já estudou bastante, muito, que a gente sabe muita coisa, sempre tem algo diferente, uma novidade ou alguma coisa que a gente desconhecia, porque realmente é muita, muita informação. E é isso que eu acho que faz o mundo do vinho ficar muito interessante, né? É impossível a gente saber tudo, conhecer tudo. Então a gente está sempre ali envolvido e buscando novas informações, informações que a gente ainda desconhece. Hoje a gente vai falar sobre as damarruanas, né? Que nada mais é que um recipiente que era usado antigamente aí na elaboração dos vinhos, né? Ele é um depósito, um recipiente de vidro, vou deixar aqui, ó, para vocês visualizarem, né? Ele é esse recipiente aqui de vidro com a boca mais larga e um diâmetro bem grande, né? Do que umas garrafas comuns. Eles têm a capacidade de 5 até 40 litros. Ah, e no Brasil, correspondente às damarruanas, seriam os garrafões de vinhos, né? Esses garrafões grandes, que a gente vai deixar aqui também, que têm aí um certo preconceito com esse tipo de vinho, né? Mas a gente não vai entrar nessa questão hoje. E geralmente, para facilitar o transporte desse recipiente, eles vêm com uma... Vêm ali embalados num entrelaçado, que pode ser de plástico ou de palha, para facilitar aí o transporte, né? A pessoa pegar e transportar as damarruanas. Bom, no passado, as pequenas vinícolas, né? Que não tinham muito espaço dentro da adega, eles, depois de vinificarem, né? De fazer a verificação dos vinhos, eles não tinham onde guardar ali dentro. Então, eles armazenavam os vinhos nesses depósitos, nas damarruanas, e colocavam eles fora da vinícola, né? Fora da adega. Então, esses vinhos, eles ficavam aí no tempo, né? Passando por temperaturas diferentes do dia, da noite, ou tinham umidades durante o início da manhã, sol que batia em cima dos vinhos. Então, eles sofriam, acabavam sofrendo oxidações constantes, né? Por causa dessa variação aí de temperatura. E eles tinham, lógico, por sofrerem essa oxidação, eles tinham gosto e sabor, aromas e sabores, gostos diferentes de outros vinhos que não passavam aí por essas oxidações. Então, esses vinhos aqui na Espanha, né? Eles são elaborados ainda aqui na Espanha, tem produtores que elaboram vinhos dessa maneira, e eles são chamados de vinhos rancios, né? Ou vinhos rancios, que não tem nada de ruim, não, tá, gente? Esse nome não é ligado a vinho ruim. É só uma característica diferente. Depois a gente vai fazer outro vídeo explicando sobre esse tipo de vinho. E alguns produtores, né, atualmente, eles vêm resgatando aí o uso das damarruanas na produção dos seus vinhos. Bom, e além das damarruanas serem usadas na elaboração dos vinhos, elas também foram usadas numa época pra comerciantes que faziam ali o seu comércio de vinho a granel. Então, as pessoas pegavam as damarruanas, elas tinham as damarruanas em casa e iam lá comprar o seu vinho a granel, né? Porque o consumo ali era mais rápido, eles tinham o hábito de tomar vinhos todos os dias, durante as refeições. Então, era muito mais fácil, né, encher uma garrafona grande dessas com 5 litros ou mais do que as garrafas convencionais aí de 750 ml. E por que esse nome da marruana, né? Aí tem uma história, uma lenda que a gente não sabe se é verdade, verdadeira ou se não é, mas que dizem todo, faz todo um sentido. É o seguinte, que numa das viagens da rainha Juana, né, ou rainha Joana de Nápoles, caiu aqui, gente, desculpa, da rainha Joana de Nápoles, ela, numa das suas viagens, ela teve, ela passou por uma tempestade, teve que fazer uma parada, porque a chuva temporal estava muito intensa, ela teve que fazer uma parada na casa de um mestre vidraceiro. E ela se interessou muito ali pelo labor, né, pelo trabalho desse vidraceiro, e ele, pra, né, pra homenageá-la, e pra fazer uma... uma cortesia pra ela, começou a soprar, né, num vidro pra fazer uma garrafa bem grande, essa garrafa ficou com esse formato aí, com esse diâmetro maior do que as garrafas comuns. Então, por isso, o nome, me deu o nome a esse recipiente, né, de Dama Juana, né, Madame Juana, Dama Juana, Dama Joana, então ficou aí Dama Juana. Esse nome, essa... esse nome é espanhol, é da língua espanhola, então, por isso, é que a gente chama essa... esse recipiente de Dama Juana, né, ou Dama Juana. Bom, a gente chegou aí ao fim, então, de mais um vídeo, explicando hoje o que são as damarruanas, e eu vou deixar aqui o link do nosso blog, vinhosicacelos.com, e lá você vai encontrar o quiz que a gente tem disponibilizado lá, pra você testar o seu conhecimento sobre vinhos, né, sobre o mundo do vinho. Então, vai lá agora, aproveita, já pega o link aqui, e já vai lá pro blog, ver como é que você tá aí com seus conhecimentos no mundo do vinho. Você pode tentar várias vezes, tá? Porque as perguntas, elas vão mudando, então, pode fazer lá quantas vezes você quiser. Bons vinhos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto